Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu vou ensinar aqui para vocês hoje como eu preparo uma tortinha de limão e vendo super bem essa tortinha, ela é bem lucrativa e muito gostosa. Vamos começar preparando o recheio para montar a tortinha. Eu tenho aqui 5 colheres de sopa da nossa receita base para recheios. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino fazer essa receita base aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Ela é bem facinho de fazer e ela é deliciosa. E a partir dela, como eu já disse lá no outro vídeo, você faz vários sabores de recheio. Então aqui tem 5 colheres de sopa de receita base para recheio, recheio para bolo de pote, para tortinha, para pavê, para vários tipos de recheio de sobremesa. E aqui eu tenho também a metade de um saquinho de suco de limão, aquele suco adoçado. Mas aqui é só a metade, tá? Eu já tirei meio saquinho, vamos usar só a metade. Eu vou despejar esse suco aqui na tigela, junto com a nossa base de recheio. É só a metade, senão fica muito forte, tá bom? E agora, vou pegar aqui um fuê e vamos misturar. Vamos misturar bem, até ficar uma mistura bem homogênea. Até dissolver todo o suquinho, o pozinho do suco. Então aqui, ó pessoal, já misturei bem. O pozinho já foi totalmente dissolvido, né? O suquinho tá totalmente dissolvido. Ficou até grosso, só tá até pesado. Ficou uma mousse, entendeu? É uma mousse na realidade. Não precisa levar ao fogo nem nada, ó. Só misturei, dá uma batidinha pra dissolver bem. E aqui tá pronto o nosso recheio de limão. Posso usar esse recheio de limão em bolo no pote? Pode, fica uma delícia, maravilhoso. Pode usar pra qualquer tipo de recheio de limão. É muito gostoso. E olha só a textura dele, olha como que fica. É muito bom esse recheio aqui de limão, ó. Então agora, vamos começar a montar a nossa tortinha. Agora aqui, eu vou pegar um pacotinho dessa bolachinha de leite. Você pode usar a marca que você quiser. Eu uso a de leite. Se você quiser usar a de maisena, fique à vontade. Porém, a de maisena, depois que você triturar, é bom você acrescentar pelo menos uma colher de margarina e misturar. Mas essa aqui de leite, eu não acrescento a margarina, porque ela já tem um sabor muito amanteigado. Tá? Ela já tem um sabor bem amanteigado. Então, essa aqui eu vou triturar. Você pode tá triturando no liquidificador, no processador, ou como eu faço aqui, pegando um copo pesado e amassando ela, tá bom? Então, aqui eu já tenho a bolachinha triturada, ó. Toda trituradinha. Vou começar a montar o potinho. Então, pra gente montar essa tortinha, eu vou tá utilizando esse potinho aqui, ó. Esse potinho é o ideal pra esse tipo de tortinha, tá? Ele tem 170 ml. Mas, se caso você não encontrar, for difícil pra você encontrar desse potinho, pode usar o potinho da sua preferência. Eu costumo dizer aqui no canal. Você trabalha com aquilo que você tem. E não deixa de fazer nada. Ah, eu não tenho tal coisa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Faça com aquilo que você tem, tá bom? Esse aqui é o ideal, ele fica bonitinho. Tudo, ele já é próprio pra esse tipo de tortinha. Mas, se não tiver, tudo bem. E, deixa eu ver se eu consigo ver alguma informação dele aqui. Nossa, aqui não dá. Faz um reflexo da luz aqui, ó. Galvano. Ixi, nem eu tô enxergando. Deixa eu ver aqui. Vamos falar pra vocês. Galvano Tech. É a marca que tá aqui embaixo. E a referência dele é G645. Aí, se você for procurar aí na loja onde você compra a embalagem, essa aqui. Não tô fazendo publicidade, porque eu não ganho nada com isso. Mas, eu tô mostrando pra ajudar vocês na referência, na hora de comprar. Então, esse potinho a gente vai tá utilizando aqui agora. Eu comprei um pacotinho com 10 potinhos desse aqui. Foi R$ 2,29 o pacotinho. Então, vamos utilizar esse potinho. Vamos precisar do recheio de limão que nós já preparamos. Vamos precisar das bolachas trituradas. E, aqui ó. Essa aqui, como eu disse, se você for usar de maisena, na hora que tiver assim triturada, você acrescenta uma colher ou duas de margarina e mistura bem misturado mesmo, até virar uma farofinha, tá bom? Nessa aqui, de leite, eu não misturo, porque ela já é bem amanteigada. Ela já tem um sabor bem amanteigado. E, vamos precisar também de... Opa! Eu tenho aqui raspinhas de limão. Aqui tem pouquinho, porque é só pro que eu vou gravar aqui pra vocês. Mas, vou raspar mais ali. Raspinhas de casca de limão. Que é pra gente decorar a nossa tortinha. Então, vamos começar a montar aqui. Deixa esse recheio pra cá. Vamos colocar um pouco de bolacha aqui no fundo. Um outro vídeo que eu fiz de tortinha, teve uma pessoa que comentou assim, ah, mas essa bolacha é muito seca. Gente, não fica. O recheio, ele é bem gostoso. E, junto com essa bolacha, ela fica crocante por baixo. É uma delícia. Eu vendo super bem essa tortinha de limão aqui, viu? São sempre as mesmas pessoas que compram. Porque compraram e gostaram muito. E eu recebo até encomendas dela. É muito gostosa. E a quantidade de bolacha que você vai pôr aqui no fundo, fica a seu critério, tá? Eu já coloco a quantidade que eu sei que vai ficar boa. Que eu já tenho costume de fazer e vender. Dá mais ou menos um dedo aqui, ó. Um dedo de bolacha aqui. Porque não adianta você colocar pouquinho também. Você vai gastar muito recheio e o seu cliente não vai gostar. Porque não vai ter um equilíbrio entre o sabor do recheio e a crocância da bolacha. Entendeu? Vai ficar muito recheio e pouca massa. Então, tá aqui. Eu coloquei, ó. A espessura de um dedo. Nossa, tem um mosquitinho aqui. Não acredito. Não sei de onde surgiu, mas já sumiu também. Uma borboletinha. Aí, agora, eu vou pegar aqui o recheio. Ó, é uma mousse, ó, gente. Olha. Esse recheio vira uma mousse mesmo. Tá bom? Ó, mostrando aqui pra vocês. Pra vocês terem noção como fica. Pode usar como recheio pra bolo no pote, pra que você quiser. A finalidade que você quiser pra fazer recheio. Agora, vamos tá colocando aqui em cima. E vamos espalhar. Vou colocar mais um pouquinho. Ó. Coloquei, basicamente, é uma colher de sopa. Porque essa colher que eu tô usando, ela é um pouquinho menor do que a colher de sopa. E agora, eu vou passando assim. Como se fosse uma pasta. Uma margarina, alguma coisa assim. Tipo como você passa uma margarina num pão, ó. Você vai passando, pra não puxar o recheio com a bolacha e bagunçar tudo o seu potinho. Porque ele é bem grosso. Aí, quando você vai apertando assim, ele vai se distribuindo melhor. Ó. Então, uma colher de sopa cheia eu coloquei aqui. Pronto. Vamos limpar essa sujeirinha que fez aqui na borda. Dá uma limpadinha aqui, ó. Aí, a quantidade de recheio, a quantidade de bolacha, fica a seu critério. Né? Você que conhece aí seus clientes, eu faço aqui a quantidade que eu já vendo. Já tenho o costume de vender. E tem uma ótima aceitação. Qual o valor eu vendo um potinho desse? Eu vendo esse potinho por 3 reais. Vendo super bem e tem um lucrinho bem bacana. Ó. Aí, agora a gente vem aqui e decora com umas raspinhas de casca de limão. Além de decorar, elas dão um aroma, né? Dá aquele aroma gostoso de limão pra nossa tortinha. Faça uma decoração. Você pode só jogar também, tá bom? Não precisa fazer toda essa... Essa... Arrumação que eu tô fazendo aqui. Pode só jogar um pouquinho de raspinha e tá pronto. Então, ó. Tá aqui... A nossa... A nossa... Tortinha de limão. Gente, ela é deliciosa. E é sucesso de venda, eu garanto pra vocês. Porque eu tô falando porque eu vendo aqui. Aqui eu já tampei. Eu vou terminar de montar. Vou fazer todo esse recheio que a gente preparou aqui. E vou mostrar pra vocês quantos potinhos renderam com essa quantidade de recheio que nós preparamos. Então, aqui estão as tortinhas prontas. A quantidade de recheio que eu preparei, deu pra montar cinco potinhos, como vocês estão vendo aqui. Obviamente, né? Porque eu coloquei cinco colheres da receita base de recheio. E em cada potinho desse eu coloquei uma colher. Então, por isso, renderam cinco potinhos. A bolacha, aquela bolacha que eu triturei, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu não usei nem a metade, ó. Como rende bastante. Não usei nem a metade da bolacha, tá bom? E o recheio que eu preparei, deu pra cinco potinhos. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa sugestão. Essa receitinha pra você fazer e vender. E ter bastante lucro aí. E é deliciosa, viu? Seus clientes vão amar. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se você gostou, deixa aí seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar no crescimento do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.